Bom pessoal, terminamos agora a nossa nadada, eu e o Francis Var, fomos até a casa lá em cima, lá do esquerdo, que eu passei anteriormente a informação para vocês. Pegamos uma marolinha meia forte na metade do caminho, na volta também, a água estava super boa, quente, tranquilo e excelente para o pessoal fazer um treino bom aí. Fizemos três quilômetros e ficamos para o próximo, esperamos que venha mais convidados, que os convidados apareçam, não cheguem na hora, não desistam de comparecer aqui para dar umas abraçadas conosco. Valeu!